Música Fala ai pessoal tudo beleza com vocês é o Tinex na área Tamo hoje aqui no GTA V de novo Modo online, já já a galera ta chegando Eu já vou fazendo a abertura É, hoje nós vamos fazer um vídeo ai com a Rádio Patrulha com essa bela Paraty aqui, beleza Então é isso A galera chegando nós já Iniciamos o patrulhamento, então é nóis Valeu, bom vídeo a todo mundo e Vamos nessa Opa, um 011 ta deslocando ai pro Pro QRU Positivo? Esquentei o braqueche na rede Positivo Tô deslocando ai O Tinex passou pela treta Tá na Lazada Tá indo? Ó a PRF na QTH QTH? Na rua sem saída pro lago Positivo? Positivo 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 Peguei a 2 de boa Ó tem um de verde correndo Ó Onde? Os cara ta correndo lá pra trás também ó Esse cara ta com o que? Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá Opa, ousar letal hein, ó o cara É pra criatura Não? Dozo letal, não? Dozo letal Doze letal, porque ó Ta com uma faca na mão Outro, 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 outro... Puxa de borracha hein Copom, QR eu no local aí, troca de tiro Indivíduos eu vou ir pra cima da guarnição ainda, hein Tô indo ali nos outros indivíduos Eu tava com arma letal, hein Arma letal, eu vi o cara vindo com uma garrafa já Tem um outro indivíduo aqui, ó Parou, 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 parou Cansou, né Parou Bala de borracha aqui, ó, que tiro Tá lá em cima Um tá detido aqui, hein Tem uma em cima, né Tem uma mulher correndo Uma mulher saiu correndo, hein Foi lá pra frente, lá, Rafael Uma mulher correndo É, lá pra frente, lá Isso Isso aqui tá preso Descanteu, hein, que eu sandoi, né Eu apoio Positivo Tem uma mulher correndo aqui Cara, é a terra esquerda mesmo? Tá de short e camisa clara Tá aqui, tá aqui, tá aqui Correndo, correu ainda Ainda bem que eu dei tiro de arma não letal nesse cara aqui Ele tava sem nenhum Bem lógico Ainda mesmo, hein A 011 aqui tá Chamando um Um apoio pra vir buscar o mesmo Ó, o transporte chegou aqui A 011 já O meu do Tinectingo agora Imagina A 011 já Eu tava lá Do outro Eu quero roubar minha viatura aqui Aqui, aqui, aqui Encostando O cara roubou minha viatura, mano Na cara dura, sim Apoio, apoio O cara roubou minha viatura Eu tava com a fome Persegui que você é uma viatura roubada aí Aqui, aqui, vem, vem Isso, a fome é lerda Ah não, não é você não Tinha um policial Achei que era o Rafael Não, apoio aqui, aqui, aqui Eu tô aqui, aqui na frente Eu tô com essa fome, não anda Bem na hora eu vim aqui enchar, cara Meu cara, né Ele vai dar a volta Fazer o cerco, fazer o cerco Faz o cerco Ah, meu, ele virou pra lá Foi o de cubo É o que aconteceu no meio da ocorrência Aconteceu no meio do vídeo Meu de caramba Não tem o que fazer Aqui, 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 Guarniçantes Ai, caramba Ia voltar Tá sentido motel aí, fugitivo Passar esquerdo, sentido DP Sentido DP Fechando Tá vazando combustível Tá vazando Eita E eu chegando com a Kombi Tá indo pra você, Rafael Tá indo pra você Eu vou sair Filho da mãe, velho Esse cara é bem louco, velho Não, o cara é retardado Vou só no acompanhamento aqui Tá vazando combustível Vamos aguardar aí Só pra... Senão não vai acabar com a viatura do Rafael Olha a minha Kombi Opa, tá falhando Opa, tá falhando Já vem a corrigidoria Põe sempre o nome Qual que é a regidoria Aí, pessoal Me fala na onde no GTA IV Nós podia fazer isso aqui Só acompanhar e esperar o combustível acabar Não, improvisado Bem na hora que eu ia guinchar a Kombi do cara Acabou, acabou, acabou Não Não, tá vazando Quer carona, Rafael? Quer carona? Vou querer, mano Mas eu vou ter que levar a Kombi A Kombi tá retida Ah, então ferrou A Kombi tá retida, por quê? Não, senão eu ia dar carona pra você Tá parando, tá parando Apoia, apoia, apoia Cercou, cercou Perdeu o combustível Tá sem, tá sem, tá sem Desce Desce O meu parceiro vai levar a Kombi Não dê bola sem a Kombi sair sozinho Cara retardado Olha, Germana Alô, roubou a viatura da polícia Vou desligar a sirene aqui Tá na mão Não, foi Agora eu quero ver Foi tenso Ô, você viu o jeito que minha viatura chegou? Bem, Rafael, acho que a sua viatura não tá assim muito boa não Não consigo nem guinchar, cara Não consigo cancelar a outra chamada Tá sem combustível Consegue guinchar ela Eu vou ter que spawnar a outra pra mim Consigo Eu pego o carona ali, qualquer coisa Cara Só no GTA você vê um tipo de negócio desse A perseguição de Kombi, meu Deus O cara tava com uma faca aqui Acabei de revistar ele É, ele não tem nada via com a ocorrência da Kombi, sabe? Eu tava Eu tava na outra ocorrência Ele só pegou a viatura Viu que eu tava pegando a Kombi Com a viatura e vazou Ó, tem que limpar esse combustível ali Vou avisar os bombeiros ali Pra eles verem limpar esse combustível O transporte tá chegando aqui também Eu quero essa Duster, é isso? Já vem com essa Duster pra mim É o transporte Ah, o caminhonete lá Tipo o carro Cê Aí, beleza O cara foi, olha Peraí, vou limpar esse trânsito aqui Tá ligado que dá pra colocar um limite na via, né? Eu vou colocar aqui um limite Speedzone 10 milhas por hora Aí, beleza Coloquei aqui, ó Tem até mecânico a arrumar a viatura Se conseguiu, ó Bombeiro, bombeiro, bombeiro Rimpando o combustível aqui É, ô Rafael Sua viatura vai ir de guincho Como que vai ser? Se puder guinchar Eu não tô conseguindo guinchar Não consigo cancelar o meu Positivo Eu não tô conseguindo guinchar Se puder guinchar, por quê? Eu coloquei um limite de velocidade aqui no trânsito O G-Gamer vai me levar Vai me levar até a Até o DP ali pra pegar outra via, tuve Ih, tá dando um erro mesmo no É, o meu tá dando, né? Positivo Chamada Positivo Deixa eu ver se tá muito longe Ah, tá vindo Deu certo? Eita Ah, o Speed Zone Peraí Deixa eu colocar O que que deu? Não, colocar os caras Tá passando aqui É, tem o Tem o Speed Zone Dá pra colocar o trânsito Andar devagarzinho aqui É, acabei de colocar aqui Ó Ó lá Oi 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 Sua barbeira Daquele jeito, velho Vida louca É, é cheio de volta É, galera Nossa serverzinha É, o Infelizmente a viatura não consigo nem o mecânico Ah, não O mecânico tá pegando aqui Bom, galera Tamo chegando no poço Nunca abasteci Vamos ver qual que funciona isso daqui Se aperta o E Se aperta o E Seguro o espaço Fiquei segurando o espaço Ah, beleza E depois Depois você aperta o E E vê no numeral Quanto que tá O depósito Entendi Equipe 043 Está retomando o patrulhamento Que é PQR Já com a viatura nova Depois da ocorrência Que houve 100% galera Viatura abastecida Tank cheio 011 aí Tá Disponível Boa Você tem cedo aí Você vê Essa duster bonita Né Essa 2020 Bonita mesmo Copom 050 uniforme Nesse momento aí Com a ocorrência De um grupo Armado Trocando tiros Positivo O que tem Você te apoia Marina Drive Marina Drive Grupo armado? Positivo Bastantes indivíduos armados Na zona da praia É gangue, né Positivo Aguardando o reforço aí Esperar o senhor chegar E encostar lá Esquerda na próxima Unidades Bem perto do GV Positivo Eita caramba Tem muita gente Cuidado Cuidado Fecha a rua Cuidado É muita gente Falei Falei Aqui Aqui Do lado Do carro Aqui Tomando tiro Da lateral Das costas Tem do lado Aqui Tchenex Peraí Tem polícia Tchenex Chegou no apoio Chegou no apoio Cuidado com o carro Que tá vazando combustível Tchenex Essa daqui Já morreu Até de perninha cruzada Aqui Aqui Show Bom galera Então é isso aí O vídeo de hoje foi esse Espero que tenham curtido Valeu a todo mundo aí Que participou Da C.R.U E é nóis Valeu Falou Fui